Para você que estava chorando hoje, procurando respostas, é escutar e progresso, é absurdo. Tipo assim, é porque minha avó, quando era, eu acho que a minha história é tipo assim, quando eu era pequena, minha avó era, não, quando era mais menor, sabe, era pouca ronda, sabe. Que que é isso? Pocahontas, aquelas mulheres lá que dançavam assim, aí eu dançava quando era menorzinho assim, eu dançava e minha avó falava. Pocahontas, que que é isso? Você vai ser dançarino, você vai ser dançarino, João Pedro vai ser dançarino, e eu tipo... Como que era a dança? Era elas faziam... Que pocahontas? É rebelde não? Era aquelas dancinhas lá, aquelas pique da índia, aquelas mulheres lá que tinham chapéuzão, uns vestidão, assim, aí ficavam... Nunca vi isso aí, não. Passavam, mano, te juro. Ficando as mulheres havaianas do Havaí, carai. É. Mas que bom. Aquelas meninas que dançavam do Havaí. Eu nunca vi isso, não. Aquela dança do Havaí, carai, que as meninas põem aquelas roupas de... Aquelas roupas, né? É. Essas aí mesmo. Ahn. Aí fazer assim. Então, mano, eu não sei como consigo lembrar, mano. Não sei como consigo lembrar. Faz quanto tempo isso aí? Mano, mano, fala pra você, mano, faz muito tempo, mano. Faz muito tempo. Uns seis anos. Por aí, mano. Acho que eu tinha uns cinco anos, parça. No mínimo, mano, é coisa de Deus, é coisa de Deus. Eu ainda consigo lembrar, mano. Tipo assim, eu dançava muito, eu gostava muito de dançar. Minha avó falava, você vai ser dançarino, você vai ser dançarino. Tipo assim, eu não descobri o meu talento. Porque com oito anos, eu já comecei a vender bala. Mano, pra mim, hoje é gratificante, sabe? Onde eu tô? Ainda não consigo acreditar ainda. Pra mim, não cai a ficha, tá ligado? Minhas irmãs mandam mensagem. Nossa, João. O Lan tá aí. Nossa, mano. Que legal. Ficou feliz por você. E eu... Ah, mano. Sei lá. Não dá pra acreditar. Mas sabe? É gratificante de chamar só o Lan de padrinho, tá ligado? Gratificante do Lan considerar eu. De você tá passando a visão. Ele... Entendeu, mano? Então, eu fico feliz demais, tá ligado? Onde eu tô hoje. Porque pra mim, eu só ia vender bala. E quando eu cresci, arrumar um trabalho. E o meu sonho era ser motorista de ônibus. Então, pra mim, minha vida tava boa, tá ligado? Tá a hora, moleque. E eu vendia bala no busão, né? Quando eu vendia bala no busão, eu gostava... Nossa, eu via... Mano, eu quero ser motorista de ônibus. Eu quero ser motorista de ônibus. É, ele falava pra mim, eu lembro. Nossa, eu vou ser motorista de ônibus. Você vai ver, deve. Se eu não vou ser motorista de ônibus. Ele me explicava tudo. Que o ônibus pegava não sei quantos. É. É, mano. Eu gostava muito, gostava muito. Você vai ter uma frota de ônibus. Tem? Acredite. Ó, e minha avó, ela não tinha fungão. Então, como que a gente cozinhava? Ela pegava os caixotes na feira. Aí não tinha a grelha do fogão. Colocava assim. Aí eu juntava as madeiras, colocava assim. E botava lá. Ele fazia muita fumaça mesmo. Tinha que colocar assim. Comprar uns três ventiladores. Mano, porque fazia muita fumaça assim. Eu lembro quando... Parece que tava pegando fogo dentro de casa. Aí chegava, esperava a fumaça passar. Comia. Mano, e minha avó tinha comprado um fogão. De um cara lá que ele vendia até aqueles... Sei lá como que era o nome. Aí foi lá e esse fogão aí só pegava uma boca. Acho que ela ainda tem esse fogão aí. Que só pega uma boca. Mano, mas era legal, mano. Sério, que eu gostava muito de Guainá. Foi onde eu nasci. Fiquei lá. E depois fui mandar na freguesia. Onde era uma casa que não tinha banheiro. Não tinha banheiro. E pra tomar banho era só nem uma casa só da minha madrinha. Pra tomar banho só tinha um banheiro. Dois banheiros, quer dizer. Que era do dono da casa e a casa da minha madrinha. E a água, tipo assim, era uma bomba aí. Vai ligar o chuveiro. Aí ninguém podia ligar mais. Porque era um quintazão. Te juro, pai. Mano, quero te levar lá um dia. Quero te levar lá pra você ver que é realidade. Mas ligar o chuveiro é isso mesmo. Muitas casas de comunidade, a rede é tudo interligada e quando liga tem que desligar. Os outros chuveiros tem que desligar senão cai a chave. Que você vê. Lá no fundo era um terrenão assim que nós ficava brincando. Aí tinha uma bomba assim que passava no meio do quintal todo. Aí descia as escadas. Aí vai lá na porta. Vai ligar o chuveiro. Já tomava banho rapidinho. Tinha que ser rápido. Tinha que ser 5 minutos senão desligava tudo. Porque a bomba aí ela esquenta e desliga tudo. Aí se você ligasse o microondas ou a geladeira. E aí desliga tudo de novo, entendeu? Mano, então era... Mano, mas olha, eu cresci lá, mano. É uma coisa que eu fico muito feliz também. Por minha madrinha ainda continuar naquela mesma casa humilde. Um dia eu quero te levar lá, mano. Pra você conhecer, pra você falar assim. Caramba, era aqui que você morava, mano. Eu não vou falar aqui um bagulho pra vocês. Eu não... E como que eu ia usar a banheira? Ela tá dentro de um potinho, mano. Ela tá dentro de um potinho. Vou falar pra você, mano. Fazer xixi. Pega a visão, pega a visão. Tudo isso que você falou, você depois vai assistir aqui nessa parada aí lá. Tu vai pegar tudo isso que tu falou. Tu vai fazer uma letra que eu não queria ouvir essa porra, hein, mano. Eita, meu amor. Tu vai fazer uma letra da tua história, hein, mano. Vou fazer, vou fazer. Aí, mano, mas eu... Minha avó ia vir aí me ver. Ela vai vir me ver. Minha avó já tá... Traz a véia aí. Minha avó já tá um pouquinho velhinha. Mano, mas eu tenho que mandar um beijo pra minha avó. Pra minha madrinha, pra minhas irmãs. Minha madrinha que mais me apoiou também. Que sempre falou que... Esse menor tá contando história pra caramba hoje, hein? Tá. Mano, eu te falei pra você, mano. Eu tenho uma história que eu nunca contei assim. Só contei quando eu vendia bala, essas coisas. Depois você conta a sua história, mano. Você já contou 50 mil histórias. O Livio tá dormindo ali, ó. Com dois anos ainda tive uma queimadura. Fui atropelado. Que maravilha o pré-trego? Fui atropelado. Cadê a queimadura? Aqui, com dois anos. Fui atropelado com seis. No dia que o Brasil tava jogando. Quanta história, pai. É isso, Livio? Eu era tentado, hein? Não, hein? Aperta a mão do Livio que você tem uma dívida com ele agora. Olha no olho dele, pai. Fala, eu vou fazer a música pra dele. Vou fazer a música, vou fazer. É isso mesmo. Agora fala. Se sai clipe, você faz o arrasto pra cima? Se sai clipe, você faz o arrasto pra cima? Lógico, cara. Aí, pai. Então, motivação, você tem o papo do menino aí. Vai ajudar ele, Livio? Lógico. Você conhece a história dele? Uhum. Ele foi lá, ele foi lá. Eu fui lá na casa, eu vi. Eu conheci a madrinha dele. Então é isso, mano. Vai trazer a véia aí? Vai, Márcio, eu vou trazer. Pai, sem palavras, pai. Tamo junto, pai. Bateu o sono aí? O melhor fala. Tô nada. Não, mas é da hora eu ver ele falando da avó dele. Eu lembrei da vida. Tem que valorizar enquanto tá vivo, tá ligado? É isso mesmo. Amo minha avó também. Vó tira. Se falou da sua, na casa da minha avó não tinha nem energia. A gente tomava banho de balde e era fogão a lenha, tá ligado? Água fria da porra. É, e aí tipo, um dos ídolos da minha avó era o Dedé Santana, tá ligado? Dos trabalhões. Só que minha avó morreu em 2005. E aí, recentemente eu gravei uma série com ele, tá ligado? Se ela tivesse viva pra ver. Gravou uma série com ele, pai? O Dedé, mano. E aí, se minha avó tivesse viva pra ver, tipo, elas que... E aí, tipo, se ela tivesse viva pra ver, mano, ela ia... Mas tá vendo, pai? Eu sei que ela ia explodir, mano. Tipo, mano, tá ligado? E tipo, eu vim do... Eu vim do lugar, tipo, no meio do mato mesmo, mano. E aí, todo mundo hoje lá comenta que aí o mano tá com o Livinho, tá com o Ronaldinho, gravando um filme série, tá ligado, mano? É um bagulho de foda. Eu queria... Eu queria que minha avó tivesse aqui, mano. Porque... Isso é louco. Ela era foda demais, né? Hum... Tá ligado, pai? Eu acho. Ela me protegia de todo mundo, tá ligado? Minha mãe queria me embater, ela... Eu vou falar pra você, mano. Minha avó, ela... Tipo assim... No funk mesmo, ela não... Não pá, mas... Já pulou em várias balas pra mim. Várias balas. Do pipa que os moleques iam tomar, ela pulava? Não, não. Eu digo assim, mas é porque eu tive uma infância problemática. Uma infância também dificuldade, tá ligado? Uhum. Então... É... Várias fitas, mano. Que eu... Tipo... É por isso que eu sou bem fechadão, tá ligado? Algumas fitas que... Eu prezo muito a integridade da minha família, tá ligado? Eu prezo muito o amor e o carinho que... Que eles sempre me deram em meio aos conflitos, às brigas, tá ligado? Uns problemas. Não era nem pra mim estar vivo aqui hoje. Não era pra mim nem ter começado a minha carreira de MC. Só Deus sabe, tá ligado? Então, graças a Deus, hoje... Somos vencedores e... Somos vencedores e... É... Somos vencedores e... As minhas lutas, as minhas trajetórias, tudo que eu passei, me faz ser um homem, meu filho, minha família, as dificuldades, tudo... A gente consegue hoje o dia enxergar de outra forma e levar isso como lição. Então... Não tem muito pra falar, não é? Só agradecer. Só agradecer. Caramba, Cruz, e só história boa aí na mansão, né, pessoal? Caramba, você é louco. E é tipo, é bom vocês falarem isso, porque... Até eu mesmo, Olivinho, a gente conhece você só como Olivinho atual, né? Então... Às vezes acha que tu, né? Pô, Olivinho é mala. Pô, Olivinho não tem história, já nasceu estourado. E... É porque... É foda, mano. É foda porque, tipo assim... Meu pai, hoje em dia ele é outra pessoa, tá ligado? Hoje em dia, graças a Deus, é a religião, tá ligado? Jesus Cristo salvou e ajudou. Hoje o meu pai, meu, é um exemplo de pai, tá ligado? Só Deus sabe que a gente passou juntos, momentos de dificuldades, momentos também que eu dava muito problema. Já fomos quatro vezes no fórum, quase eles perderam minha guarda, tá ligado? Então, tipo... E meio as dificuldades também, né? Porque o desemprego... O desemprego desestabiliza um pai, o desemprego desestabiliza uma mãe, porque é muitas responsabilidades, tá ligado? E ainda mais com o filho que ainda às vezes age inconsequentemente, porque é criança, impossível, e ainda tem um problema de déficit de atenção, entendeu? Então, é... Mas, graças a Deus, hoje estamos aí e Deus nos ergueu e sempre tá ensinando a gente. Porque nós não estamos ausentes de erros, né? Mas podemos diminuir eles, né? E seguir firme e forte. Vamos juntar. Isso é louco. Só história. Vai falar um pouco mais sobre a minha vida, porque se eu falar um pouco da minha vida, já morei em tudo quanto é lugar, graças a Deus e... Só história. Hoje estamos aí. É isso aí. O conselho que eu dou pro pessoal que tá aí, feijou que puder. Às vezes a gente foca tanto em ganhar dinheiro e fazer, ah, vou dar a casa pra minha mãe, igual estão. Só que às vezes você fica com foco tão grande que você esquece do presente. Quer dar um abraço à sua mãe e respeitar a sua... Tem muita gente que faz isso. Vou dar uma casa pra minha mãe, vou dar um carro pro meu pai, mas e o presente? Aí maltrata a mãe, não respeita e fica focando tanta coisa lá na frente e o presente tá passando. Quer dizer, aí chegou no futuro, às vezes você conseguiu a casa, mas às vezes a mãe ficou... Foi, Deus recolheu. Deus recolheu o pai, entendeu? Aí você vai ficar só na lembrança. Pô, foquei tanto na casa, mas e o que eu fiz pra minha mãe lá? Às vezes a mãe tá esperando só que você seja um bom filho, dê um orgulho pra ela como... Tipo assim, que cresça e se torne um homem. Às vezes a mãe e o pai não focam nem no dinheiro na casa. Entendeu? Eu aconselho que eu dou pras pessoas. E eu também... Serve até dizer pra mim. Ah, vou focar. Eu quero dar isso pra minha mãe. Mas e agora? E o presente? E agora? Minha mãe tá querendo um abraço? Tá querendo chegar lá e conversar? E eu só pensando em dar a casa? Então eu aconselho que eu dou pra vocês. Vocês tem que viver o dia a dia. A casa vai vir. Mas viva o dia a dia com a mãe, estando ali presente, abraçando, conversando. Porque lá no futuro o que você vai ter da sua mãe é só memórias. Então se você focar e deixar sua mãe pra trás, você não vai ter aquela memória do dia a dia. Quanto mais presente você tiver e mais você participar, mais memórias você vai ter lá no futuro. Entendeu? Eu aconselho que eu deixo pra eles. Você é louco. Só história, rapaz. E eu tive a oportunidade de falar com o meu velho e com o meu avô, mano. A mesma parada que você é, eu sou eu com a minha avó, com a minha mãe, com o meu pai e com o meu avô, mano. Você é louco. Meu avô é a história de vida dele e tipo assim, a história de vida do meu avô e da minha avó é uma história muito motivadora. Vem de casinha de barro, meu avô não conheceu os pais, morou na rua, foi escravizado, tá ligado? E você vê o velho, na época, o velho amoroso, abraçava todo mundo. Você é louco. Você dá um aperto no coração dele não estar aqui hoje pra ver tudo. Porque eu ia botar meu avô na cadeira de roda. Meu avô, na época, tinha dia que eu saía de cadeira de roda com ele. Nós íamos no médico em algum local, eu puxava grau com ele. Uma vez eu peguei meu avô e passei no farol, pedi dinheiro com o meu avô. E ele, pare com isso, nego, pare, pô. Tipo, eu e meu avô era muita intimidade, sabe, cara? Tipo, eu já cheguei pro meu avô e falei essa parada que tu falou do aproveito o dia. Mano, cheguei pro meu avô, já chorei com ele e falei, pô, se eu pudesse eu dava minhas pernas, meus braços pro senhor, pô. Tá ligado? Tipo, daquela parada tocar no coração dele e as lágrimas descer ali, tipo, ele... A depressão que tava tomando ele ali já caia por terra, entendeu? Então, tipo, mano, é... Eu tive esses momentos, graças a Deus, e no último dia, no último momento, porque ele foi que nem um passarinho, não lembro. No último momento, ele viu todo mundo da família na semana, parecia que ele já tava avisando que ia falecer. Ele viu todo mundo da família, viu o pessoal de Itapevi, Francisco Mourato, Jardim Sinhaku. Foi todo mundo trombar ele. Passou no último dia, no domingo, fui pra casa, cheguei num show. Não me dei muito par com o meu pessoal. Não sei o que aconteceu lá no estreitor. Eu saí e falei, mano, preciso ver meu vô, meu velho. Quando eu cheguei lá na casa da minha avó, eu cheguei lá, ele tava lá quietinho assim, já não tava nem falando mais, só olhando assim. Aí eu cheguei e já... A emoção me tomou, eu conversei com ele, dei um beijão nele. Saí pra subir na rua de cima, na hora que eu voltei... Porque eu ia ficar ali. Minha avó, seu vô acabou de falecer, só tava esperando você. Ele me viu. Ele me esperou até o último, cuzão. Até o último ali. Na hora que chegou, viu, chorei, abracei ele, dei um beijo nele. Saí. Na hora que eu voltei, já tinha ido pro hospital. Então, é valorizar. Até no último. Amarra até o último. Viver o presente. Meu vô gostava dele pra caramba. Toda vez que ele chegar, o vô já ficava mal feliz. Já começava a conversar. Nós ficava lá conversando bem. Mas... Será louco. Boazinho ou copo? Vamos mandar um beijão pra toda a minha família. Que eu tenho uma família grande pra caramba. Mandar um beijo pra todos os familiares. Até lá do... De Sergipe. A tia Célia, que me ajudou muito também. Te amo, viu, tia. Tia amo vó, tia amo mãe, pai. Amo todos vocês. Família, em primeiro lugar, é o que há. Juro pra senhora, mãe, que eu não vou parar. Se você tiver a oportunidade de falar o que eu te amo, o sentimento é o momento, né. Não espere pra falar amanhã. Porque amanhã pode ser tarde, então. Esse é o momento de você chegar. Feiju que deve chegar em casa. Falar aqui na mamãe, pai. Madrinha. Vó. Vô que tá no céu. Todo mundo. Beijando no coração. E daí vai mudar, filho. Amanhã é uma mansão, todo mundo. Todo mundo é mansão. Calma, calma. Mas não esquece. Foca no presente. Presente. Aí, mãe. O coração do seu filho tá com você. Estamos juntos. E a mesma coisa eu tenho que falar aqui. Mãe, pai, irmão, sobrinha. Todo mundo aí é um dos seis, família. E eu tô esquecido aqui, né, dos meninos? Não, você. Não, você. Não, você. Não, aí você. Não. Aí você, pai. Principalmente, né, mano? Sei que... Eu nunca tive um pai, na verdade. O pai morreu. Você é meu pai agora. Agora? Só hoje? Não. Para sempre, filho. É nóis. Você é loucura de picante estar aqui do lado de vocês. Macho. Macho.